Já ouvi inúmeras vezes em diversas situações que mulher não gosta de homem de verdade. O que mulher gosta é de dinheiro. Ou seja, ela aceita se relacionar com o homem como ponte para atingir seu objetivo real que é o dinheiro. Nisso está dito que as mulheres não têm chance de conseguirem dinheiro por si só e que tem que usar o homem como instrumento disso. Eu posso pensar analiticamente que existe nessa sentença até um certo recalque no sentido de que eu estou atribuindo à mulher uma visão objetal de mim. Eu, homem, que estou dizendo isso, estou atribuindo à mulher uma visão objetal de mim, quando talvez, na verdade, seja eu que esteja acostumado a traduzir as mulheres como objeto e não necessariamente como pessoas. Eu não sei se vocês sabem qual a diferença. Quando eu tenho um objeto, eu me sirvo dele e eu espero que ele me satisfaça. Quando eu estou diante de uma pessoa, eu quero que ela me reconheça. As nossas relações com as pessoas são baseadas no reconhecimento. As nossas relações com os objetos são baseadas no uso. Então, quando alguém espera que você lhe ofereça reconhecimento, essa pessoa está tendo com você um relacionamento. Quando alguém espera que você corresponda, satisfaça a expectativa dele ou dela, independente do seu desejo, independente do que você é como pessoa, isso é uma relação objetal. Eu gostei dessa frase porque, num primeiro momento, ela traduz essa visão objetal, essa visão preconceituosa, não preciso dizer, em relação às mulheres, mas ela fala de uma certa dinâmica afetiva. Ou seja, às mulheres não é dado espaço para reconhecimento do próprio desejo. Da mesma forma que o homem não pode reconhecer emoção socialmente, a mulher não pode reconhecer desejo socialmente. Eu não espero que uma mulher deseje. Eu não espere que uma mulher se reconheça como um elemento que busca ativamente o prazer. O prazer feminino é sempre traduzido como uma resposta a um estímulo ou uma imposição masculina. Quando o homem deixa de se reconhecer como ativo nesse estímulo, eu não sou o que tem o dinheiro, eu não sou o que tem o poder, ele traduz o dinheiro, o poder, ou qualquer relação, qualquer objeto, como sendo a causa do desejo da mulher. Notem que a questão é, o desejo da mulher nunca está nela mesma. Ela nunca está buscando o que ela quer, porque ela quer. Ela tem sempre alguma intenção outra. O homem, o órgão do homem, o dinheiro, as outras mulheres. É muito comum a gente ouvir que as mulheres não se vestem para os homens nem para si mesmas. Elas se vestem para outras mulheres. Veja que interessante, de novo, o raciocínio de que a mulher não é fundada em si mesma. Ela é sempre objeto da ação e do desejo dos outros. Então, quando eu ouço que uma mulher, ela gosta de dinheiro, eu estou ouvindo uma mulher não é capaz de desejar. Volta aquele raciocínio que nós tínhamos em relação às nossas avós. Elas não sentem prazer, elas permanecem no relacionamento, porque não tem nenhuma outra saída para manter a sobrevivência. Elas, podendo, não vão querer ter filhos, porque mulheres não gostam de ter filhos. Elas têm filhos porque são obrigados, porque não têm acesso a métodos anticoncepcionais, porque nem têm nenhuma possibilidade de escolha na vida. Gosto muito dessa frase, porque ela reflete um preconceito nosso bastante arraigado, bastante estrutural, que é justamente esse de que mulher não pensa. Ela é pensada pelos outros. Mulher não age, ela responde às ações dos outros. Ou seja, uma mulher não é uma pessoa completa. Ela é um objeto de desejo. E como tal, como objeto de desejo, a única possibilidade de existência que ela tem é ou desejar ou ser desejada. Ainda não, como objeto de desejo.